Eu quero agradecer o seu carinho, a sua audiência e já começar falando sobre renascimento, é isso mesmo porque o milagre é um ato sobrenatural de Deus quando ele age fora das leis naturais que governam o nosso mundo foi isso, exatamente isso que aconteceu com a jovem Duda Castelinho depois de um grave acidente que infelizmente vitimou seu pai na linha verde durante o trajeto Aracaju-Salvador a estudante que ficou mais de 17 horas presa às ferragens do carro até ser resgatada e cinco meses após o ocorrido ela conversou com a nossa equipe vamos assistir juntos essa matéria que é muito emocionante que vai mostrar quanto a fé e o amor de Deus está sempre junto de quem acredita nele Uma voz que canta o que tanto buscou Mestre, eu preciso de um milagre Transforma minha vida, meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar a minha alegria Tentando ter meus sonhos cancelados Essa leveza no olhar transparece a realização de um milagre Depois de um grave acidente Ela esteve entre a vida e a morte Exposta a diversos perigos Ela nunca perdeu a fé E hoje está aqui conosco Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem todo o poder Eu preciso tanto de um milagre A história Uma história de superação Duda Castellino passou por uma das grandes dificuldades da sua vida E hoje está aqui no Você em Dia Para bater um papo e falar um pouco Sobre toda essa história E como ela está aqui hoje com a gente Duda, então como é que foi essa sua história? Então, tudo começou no dia 18 de setembro Eu tive uma consulta médica E meu pai estava viajando em Canidé E nosso planejamento era que ele viesse me buscar Para a gente voltar para Salvador no mesmo dia Então, depois da minha consulta Eu esperei E por volta de 6 horas da noite A gente decidiu pegar a estrada E seguir rumo a Salvador Onde eu estudo E ele mora também No caminho A gente teve várias conversas Tudo tranquilo Até que Chegou uma curva perigosa E ele perdeu o controle do carro Dezessete horas de desespero Essa curva até é chamada como Curva da Morte Eu acabei descobrindo depois E ele perdeu o controle Foi tudo muito rápido Três Cerca de segundos E quando eu me dei conta A gente já estava no chão Eu olhei para o lado E eu vi que Não tinha resposta Perguntava Pai Pai Por favor Não me deixe Pai Por favor Foram aqueles 10 minutos de desespero Para tomar conta Do que realmente tinha acontecido E foi quando eu percebi E foi quando eu percebi que eu estava presa Pelo meu lado direito Do meu braço E a parte do meu joelho Que me deixou impossibilitada de sair do carro E nessas primeiras horas Eu tentei buscar reforços Para poder chamar a atenção de alguém na estrada E por conta do horário Não tinha muitos veículos Eu vi que era uma zona de mata Mas eu não conseguia enxergar Exatamente Onde eu estava Eu tentei com alarme Tentei com buzina E nada parecia funcionar E aos poucos eu fui Perdendo um pouco da esperança Mas uma voz na minha cabeça Dizia Vai dar certo Você vai conseguir sair daqui E alguém vai te achar Sua mãe vai te achar Felipe, que é meu namorado Vai se dar conta que Tem alguma coisa de errado E você vai conseguir sair daqui E o mais incrível disso tudo É que parecia como se tivesse Uma cápsula de proteção Em volta do carro Porque a noite toda Eu escutei animais passando E eu gritava Achando que era passo de alguém Nossa, alguém da estrada Conseguiu me ver Meu Deus E não era ninguém Mesmo que eu gritasse Chamasse E ninguém Vinha na minha direção A chegada do socorro E fui ficando cada vez mais exausta Quando eu escutei Duas senhoras Passando pela estrada E conversando Nossa, tem um carro ali Acho que foi um acidente De início Elas não conseguiram me ver Porque o carro estava Em condições muito ruins Eu estava de cabeça para baixo Em posição fetal Então não dava para ver Só dava para ver os destroços mesmo Então elas chegaram até o local E perguntaram Moça, está tudo bem? Aí eu Não, por favor Socorro Aí ela Nossa, tem sobreviventes Tem sobreviventes Vamos pedir ajuda Foram até a estrada E começaram a pedir Para que os carros parassem Pedir socorro E ninguém parava Então Cada vez que elas gritavam Socorro E falavam Nossa, ninguém quer parar Porque o ser humano é desse jeito Eu ia perder na esperança De que realmente Ia ser encontrada Porque Elas estavam sem celular Sem Ninguém por perto Sem nenhum Povado por perto E aí eu pensei Nossa, se elas não vão conseguir me salvar Não tem mais ninguém Para me achar E foi quando Eu digo que ele é meu anjo da guarda Porque ele parou Na estrada E Desceu para Ir ao meu encontro Eu não tinha noção Que era tão longe Ele desceu para ir ao meu encontro E perguntou Por favor Me fale o número de alguém Para poder ligar Para poder avisar a sua família Aí eu dei o telefone Na minha mãe E ele ligou E estava escrito Lídia Barra Eduarda Quando ele ligou Ele falou Lídia Sou eu Mário do Babacar Eu já viajei com vocês antes Já fiz uma viagem Já me conhecia Eu já viajei com vocês antes E sua filha está aqui No quilômetro 117 E ela sofreu Sem de carro O pai dela faleceu E foi quando a minha mãe Entrou em desespero Perguntou Nossa Minha filha está bem Aconteceu alguma coisa Com o rosto dela Com ela Ela está bem Ela consegue sair daí E ele falou Não, está tudo bem O resgate já está vindo E a gente vai tentar Tirar ela daqui Pronto Ele ligou o telefone E ele juntou uma equipe E ele juntou uma equipe Várias pessoas Vieram me ajudar Eu comecei a ver Um amontoado de gente Pegando macaco Pegando Facão mesmo De roça Antes do atendimento chegar Antes do atendimento chegar Então eles me avisaram Vai demorar uns duas horas Para eles chegarem E eu pensei Gente, eu não consigo Ficar aqui Infelizmente Eu estou presa Há muito tempo São 17 horas Eu não sei se eu vou conseguir Ficar tanto tempo assim E eles falaram Calma, a gente vai ajudar você Tenha calma Vamos te ajudar Então esse Mário Foi até a explanada Falou que a equipe médica Chamou o técnico de enfermagem E a enfermeira Disponível Foram até mim E foram dando as instruções De como me tirar daí Eles arrancaram a porta Fizeram de tudo Literalmente de tudo Para me salvar E nesse meio tempo Eu fui guiando eles Porque qualquer coisinha Me machucava Tinha muito pedaço De destroços Ao meu redor Então qualquer movimento brusco Poderia me machucar E aí foram duas horas de resgate E finalmente Eles conseguiram me tirar daí O alívio A Samu chegou Logo depois E me levou até a ambulância Quando eu cheguei lá As duas senhorinhas falaram Minha filha Eu quero saber que tudo bem E veio um alívio E a primeira coisa Que veio na minha cabeça Foi Nossa, eu preciso ligar Para minha mãe E eles me deram O meu telefone Não tinha acontecido nada Com o meu telefone Nada A bateria em 3% Eu falei Nossa, essa é a minha última ligação A última coisa que vou fazer Antes de chegar no hospital Eu liguei E falei Mãe, foi horrível Olha que coisa Que vinha na minha cabeça Mãe, foi horrível E eu chorava Um clamor De filha mesmo Em desespero Só querendo A mãe O abraço da mãe O colo da mãe Eu estava muito em choque Muita dor Nesse processo Eu sentia como se eu estivesse Ainda esmagada E os enfermeiros Os médicos Me acalmaram Mas disseram Vai ser uma estrada Longa Eu vou ter que pegar Uma estrada novamente Para levar você Para o hospital mais próximo Vai demorar umas 3 horas Para a gente conseguir chegar E eu No mesmo instante Comecei a rezar Pedi a Deus Para conseguir ficar tranquila Porque Era uma estrada difícil Uma estrada de curvas Sim Eu totalmente Imobilizada Com dor Eles não podiam Me dar medicação Eu tinha que manter Me manter acordada Depois de Praticamente 24 horas Eu saí O acidente foi 9h30 da noite Eu saí de lá 2h da tarde Então Mais 3 horas de estrada Quase 24 horas Sem comer Sem dormir Então Eu não tinha mais força Eu só queria Poder descansar E aí Quando eu cheguei No hospital A primeira coisa Que eu falei Para os médicos Eu olhei para o meu braço Para a minha perna Fiquei tudo preto Eu falei Pode apontar Pode apontar A única coisa que eu quero É a minha vida Eu só quero sair daqui Viva E os médicos Não, calma Não é bem assim Alguns outros médicos Pensaram também Na possibilidade Para poder Salvar a minha vida Mas graças a Deus Eles confiaram Que Eu ia conseguir Sair com meus Meus membros E tudo mais E Passei por hora De cirurgia Mas Logo que eu vi Minha mãe Quando eu cheguei No quarto E vi minha mãe Veio aquele sentimento De alívio Assim Tudo isso Valeu a pena Todo esse esforço Eu não ter desistido Valeu a pena E agora eu posso Estar aqui Perto da minha família E dizer Que eu sobrevivi No águia Os últimos momentos Com o pai Quando eu me dei conta Com certeza Foi desesperador Chorei bastante E Parecia que Arrancaram Um pedaço Do meu coração Mas Eu me senti Que eu não estava sozinha Que De alguma forma Ele Estava do meu lado Então Deus Proporcionou Esse momento De Tragédia Mas que Eu pudesse Ficar do lado dele De ter um motivo Para continuar A lutar Porque Se eu não tentasse Se eu não tivesse tentado Talvez nunca Nos tivessem achado E ficaria Pela vida toda Sem saber O que ia acontecer Eu não poderia ter contado Essa história Para outras pessoas Contar que Ele ficou ali Do meu lado O tempo todo Eu agarrava No braço dele E pedia força Pedia E eu sentia A energia dele Sentia que ele estava Ali do meu lado Não fisicamente Mas O espírito dele Estava ali comigo Me dando forças Para poder continuar A vida depois do acidente Depois daquele momento Minha vida Eu tive mais certeza De que eu tinha Um propósito E que eu preciso Ajudar outras pessoas De acordo com A profissão Do meu futuro Que eu estudo medicina Eu posso curar pessoas E também Posso curar Com o meu testemunho De milagre E eu só tive A maior certeza Que nos momentos Que eu fui assistida Por médicos Por enfermeiras Que eu estava No meu pior Que eu não podia Me mexer Não podia Fazer nada As pessoas Seguraram Na minha mão Pediram Para eu ter força E cuidaram De mim E é isso Que eu quero ser Alguém Que possa confortar Pessoas No pior momento Em situações De vulnerabilidade Em situações De depressão De sentimentos Que são Além da gente Que a gente Eu sei Eu entendo agora O que eu passei Nunca vai ser igual Ao que os outros passaram Mas com certeza É uma experiência Que eu consigo Confortar Outras pessoas Entre o acidente E a realização Do milagre Existiu algo Que não a deixou Desistir A fé Fé que foi Transformada Em força E hoje É exemplo De superação Então eu acho Que é muito importante A gente não desistir Manter a fé Porque Deus Vai sempre proporcionar O que for melhor Para a gente Lazaro ouviu A sua voz Quando aquela pedra Removeu Depois de quatro dias Ele reviver É eu Mestre não há outro Que possa fazer Aquilo que só o teu nome Tem todo o poder Eu preciso tanto De um milagre Remove a minha fé Tchau 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 Gente